A solenidade para entrega foi realizada nesta manhã na Praça da Emancipação e contou com a presença de autoridades como o comandante do 5º Comando Regional de Bombeiros, Tenente-Coronel Júlio César Marubim. O batalhão passa a contar com três caminhões de combate a incêndio. O veículo doado foi reformado em parceria com a Prefeitura Municipal, Movimento de Combate à Violência e Empresas Privadas. O caminhão-tanque tem capacidade de 11 mil litros, considerada a maior da região. Com isso, poderá dar reforço a outros municípios além de Farroupilha. Quando chegamos aqui tinha um caminhão só de 4 mil litros. Logo depois, pelo trabalho do comandante anterior, do capitão Cunha, hoje major, nós recebemos aqui um caminhão com 5 mil litros. Agora estamos recebendo um caminhão com 11 mil litros. De 4 foi para 19 mil litros. Podemos sim auxiliar os municípios lindeiros, como também poderemos, se o incêndio, se a tragédia foi muito grande, recebermos apoio de fora. Mas isso é um ganho muito grande para o nosso município. O batalhão aguarda a chegada de novos equipamentos para Farroupilha. Segundo o Tenente Martins, com o auxílio moradia, um número maior de soldados estão dispostos a vir à Farroupilha. Tanto é que estamos adquirindo agora um moderníssimo equipamento de corte rápido, porque o desencarcerador ele corta, ele afasta, mas ele é muito limitado. A ocorrência, Reis, nós demoramos mais duas horas para retirar o motorista de caminhão, especialmente o de caminhão. Então esse equipamento que nós estamos comprando ele, vamos desenvolver ele, porque ele não é preparado para isso. Vai ser uma novidade que nós teremos aqui, e eu acredito que vai ser uma novidade a nível do Rio Grande e do Brasil. É um equipamento maravilhoso, ele torna mais sério, mais rápida no desencarceramento da vítima nas ferragens. Então logo nós vamos anunciar, eu acredito que a partir de janeiro do próximo ano, nós já teremos condições de adquirir esse equipamento, que vai salvar mais vidas e bens ainda. Mas graças ao movedecer o movimento dos agentes voluntários de defesa civil, estamos trazendo os novos soldados. Meus soldados que aqui estavam já estão recebendo auxílio e moradia, e os soldados novos que estão vindo também estão recebendo auxílio e moradia. Demonstra a parceria que as empresas têm com a segurança pública no nosso município. O auxílio e moradia é importante para a vinda de novos soldados, então? É um atrativo a mais para virem para Farroupilha? Sem dúvida, por muitos sonhos virem para essa região, especialmente soldados da região, da fronteira. E como o custeio aqui é muito caro, eles querem trazer suas famílias para vir para cá, porque aqui tem emprego, tem estudo, tem educação, e eles querem vir para cá, mas como o aluguel é muito caro, o movimento dos agentes voluntários de defesa civil, eles buscaram essa isonomia e estão trazendo para nós, para os nossos soldados e para aqueles novos que estão vindo, esse auxílio tão importante que é o custeio do seu aluguel e assim eles estão se transferindo para o nosso município.